Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o pronome, dando continuidade às classes gramaticais que nós estamos lendo desde as outras aulas. Hoje nós vamos ver mais uma que é o pronome. Bom, dentre as classes gramaticais nós estamos vendo as classes de grupos nominais. Fazemos os artigos, os adjetivos e agora nós vamos ver os pronomes. O que é um pronome? A gente tem aqui um quadrinho, eu vou ler para vocês. H. Passei o dia lavando e passando e agora tenho que fazer o jantar. Mas você liga? Não, não, não liga. Ninguém me valoriza nesta casa, eu me mato de trabalhar e ninguém se importa. Afinal, onde você estaria se não fosse eu? Para isso? Resposta errada. Nesse quadrinho nós conseguimos identificar alguns pronomes. O que é o pronome? O que vem a ser o pronome? O pronome é tudo aquilo que vai substituir o nome, substituir o substantivo ou algumas outras classes gramaticais polissêmicas que podem exercer também o valor de pronome. Quais são as funções do pronome? Quando a gente vê aqui na frase que está no quadrinho. Onde você estaria se não fosse eu? Ninguém me valoriza nesta casa. Nós temos aqui no caso o pronome, que pode ter a função de substituir o substantivo quando ele é um pronome substantivo. Ou acompanhar o substantivo quando ele for um pronome adjetivo. Ou indicar a pessoa do discurso. Então a função do pronome é substituir o substantivo, acompanhar o substantivo ou indicar a pessoa do discurso. Nós temos aqui no caso o substantivo em primeira pessoa, que é quem fala, no caso aqui da frase Helga, que a gente viu no quadrinho. Nós temos aqui a segunda pessoa, que é com quem se fala, que no caso é H, no quadrinho. E nós temos aqui a terceira pessoa, que é de quem ou do que ou de quem se fala, que no caso é do trabalho dela. A classificação dos pronomes. Nós podemos ter pronomes pessoais, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Nos pronomes pessoais nós temos eu, tu, ele, que é o eu, tu, ele, nós, os, eles, que é o pronome pessoal do caso reto. Nós temos aqui também os pronomes pessoais me, te, te, que é me, 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 comigo, te, ti, contigo, te, ti, consigo. Temos mim, ti e si. Nos pronomes possessivos a gente tem meu, minha, seu, tua, seu, sua. No caso de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Nós temos também os pronomes demonstrativos, este, esta, esse e aquela. Nos pronomes demonstrativos a gente usa ele com ideia de proximidade. Este aqui, esse ali, aquele lá. Pronomes refere-se às pessoas do discurso. Todos os pronomes vão se referir à primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, que a gente conhece, que é o discurso do caso reto. Nós temos também os pronomes indefinidos, os interrogativos e os relativos. Pronomes indefinidos nós temos algum, alguém, tudo, nada, muito, onde, quem e quanto. E nós temos os interrogativos, quem, que, qual, quanto ou quanta. E os relativos, que, qual e cujo. Bom, no pronome substantivo pessoal, eles vão cumprir a função sintática de sujeito. E também tem os que vão cumprir a função sintática de objeto. Quando eu digo dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vocês, ele sempre vai cumprir a função de sujeito na frase. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é me, mim, comigo, primeira pessoa. Sete, contigo, segunda pessoa do singular. O, a, lhe, se, si, consigo, terceira pessoa do singular. Nos, conosco, vos, convosco. Os, as, lhe, se, si, consigo. Toda vez que eu tiver os pronomes pessoais do caso oblíquo, ele vai exercer a função de objeto na frase. A função sintática de objeto na frase. E qual é o pronome pessoal, vou mostrar abaixo alguns exemplos pra vocês, e vocês vão ver qual é o pronome pessoal adequado a cada um desses contextos. Quando eu digo assim, trouxe farinha para eu comer, para eu fazer bolo, ou trouxe farinha para mim fazer bolo. E na frase abaixo, comprei um vestido para eu, ou comprei um vestido para mim. Lembra que eu falei pra vocês, quando eu tiver, exercer a função de sujeito, eu vou utilizar sempre o pronome pessoal do caso resto. Então, aqui ficaria, trouxe farinha para eu fazer bolo. Porque nesse caso aqui, ele vai exercer a função de sujeito. Na segunda frase, eu digo, comprei um vestido para eu ou para mim. Nesse caso aqui, eu sou sujeito, eu comprei um vestido para, no caso, o objeto. Ou seja, para alguém. Quem compra, compra algo para alguém. Então, eu tenho um objeto. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o pronome oblíquo mim. Então, eu comprei um vestido para mim. Então, quando ele exerce a função de objeto, o pronome oblíquo. Quando exerce a função de sujeito, o pronome pessoal do caso resto. Atenção, os pronomes devem concordar sempre em número e em pessoa com os verbos. Sempre tem que ter essa concordância verbal do pronome com o verbo. Nunca esquecer disso. Como exemplo, tu compras teu ingresso e eu compro o meu. Pronomes substantivos de tratamento. A gente tem também os pronomes pessoais de tratamento. Eles vão... Usa-se sua quando a autoridade está ausente. E vossa quando se dirige a ela. Ou seja, quando você vai se dirigir a alguma autoridade e ela não está presente no local, você usa sua excelência. Mas quando ela está presente no local, vossa excelência. Os principais pronomes de tratamento são você para tratamento familiar. Isso já são pessoas que a gente tem uma certa intimidade. Então, não precisa de tanta formalidade. A gente utiliza o você. Senhor, senhora, que já é um tratamento de respeito. Diferente do que muitos acham que senhor e senhora é utilizado para a idade. Não só isso, mas ele é um pronome pessoal de tratamento. Sempre que você não tem uma intimidade com a pessoa, então você tem que se dirigir a ela, independente da idade, como senhor ou senhora. É um tratamento de respeito para uma pessoa que você não conhece. Vossa senhoria, que já é um tratamento mais comercial. Vossa excelência, que já é um tratamento para a autoridade. Vossa santidade, que é um tratamento para o Papa, quando vai se dirigir ao Papa. Vossa alteza, tratamento com príncipes e duquesas. Vossa majestade, sempre que é o tratamento para reis e rainhas. E temos aqui vossa reverendíssima, que é tratamento para sacerdotes. Nós temos também os pronomes adjetivos possessivos, como no quadrinho abaixo. Ah, doutor, a minha filha Magali tem um apetite insaciável. O que faço? Pede para ela soltar o meu lanche. Por que você acha que fui eu quem deu os nós na orelha do seu coelhinho? Você compartilharia a sua escova de dentes? Então não compartilhe a sua senha. A gente pode perceber que nesses três quadrinhos nós temos aqui exemplos de pronome adjetivos possessivos. Como meu querido, entre. Temos aqui, no caso, um pronome possessivo, um pronome possessivo, mas que tem o valor de adjetivo. Então ele é considerado um pronome possessivo com valor de adjetivo. Por quê? Porque quando eu digo meu querido, eu tenho o valor de afetividade. Então ele tem, é um pronome adjetivo. Seu idiota, retire-se. Eu tenho aqui, mais uma vez, usando o pronome possessivo, mas com valor de adjetivo, porque quando eu utilizo o sujeito, eu dou um valor de despreza. Minha querida, saia da minha frente agora. Uma ironia. Tinha seus 15 anos. Cálculo aproximado. Nós temos também os pronomes possessivos. Número, de singular e plural. Primeira pessoa, segunda pessoa. No caso, eu tenho o de primeira pessoa do singular. Eu tenho meu, minha, meus e minhas. De segunda pessoa do singular, teu, tua, teus e tuas. De segunda pessoa, terceira pessoa do singular, seus, suas, seus e suas. No plural, temos primeira pessoa, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos e vossos. E terceira pessoa, seus, suas, seus e suas. São os pronomes possessivos. Temos também o pronome substantivo, adjetivo indefinido, que é o pronome indefinido. Nas favelas, no senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Utilizados para criar noções vagas. Ou seja, noções de sentido impreciso ou de grande abrangência. Os principais pronomes indefinidos são alguém, algum, algo todo, qualquer, certo ou tudo. É sempre quando eu quero abranger algo e não determinar algo, eu pego e utilizo o pronome indefinido. Exemplos de pronomes indefinidos. Nós temos aqueles com usos literais ou denotativos, como... Algum setor registrará lucro esse mês. Certas páginas não foram assinadas. Ninguém compareceu à aula de plantão. Alguém bateu na porta. Outros valores. É uma mulher qualquer. Que é um valor pejorativo. Mulher alguma vai me enganar. Que é um valor negativo. Também temos o caso de polissemia. Que é, como eu falei para vocês, algumas palavras que vão exercer a função de pronome. Porque elas são polissêmicas, elas podem exercer várias funções a depender do contexto. No caso da palavra certo. Certo homem viaja. Eu tenho aqui um pronome indefinido. Mas quando eu digo homem certo viaja, o certo já deixa de ser um pronome definido e passa a ser um adjetivo. Porque ele vem depois do substantivo. Homem viaja certo. Aí aqui eu já tenho agora um caso de um adverbo que eu venho já depois do verbo. Então eu já tenho um adverbo. Então a palavra certa, a depender de onde ela está no contexto, ela pode assumir outros valores. Isso é considerado a palavra polissêmica. Temos também o pronome interrogativo. No quadrinhos. Sabiam que alguém tirou o tapete com a inscrição bem-vindo da nossa porta? Bem, que lhe disse que minha mãe vem nos visitar? Nós temos aqui no caso quem ali na frase, um pronome interrogativo. E os principais pronomes interrogativos são que, qual, quem, quanto. Quando eles estiverem em frases interrogativas diretas ou indiretas. No caso aqui do nosso quadrinho, nós temos aqui. Sabiam que alguém tirou o tapete? Nós temos aqui um pronome interrogativo e uma interrogação. Temos também quem lhe disse que minha mãe vem nos visitar. Mas outro pronome interrogativo. Temos outros exemplos de pronomes interrogativos. Como, quem é você? Quantos anos você tem? Qual seu sobrenome? Quem, quantos e qual? Quais suas disciplinas favoritas? O quais também. Temos também o pronome substantivo ou adjetivo. Que ele vai substituir o substantivo ou adjetivo. Que é o pronome demonstrativo. Muito bem, Cebolinha. O que você tem a dizer sobre isso? Hum, este não está muito mal dado. Talvez se apeltasse um pouquinho mais e puxasse mais essa orelhinha. O que dizia aquele cartaz? Cuidado, vem de pó. Nós temos aqui mais outro exemplo de pronome demonstrativo. Aquele cartaz. Temos também aqui no segundo quadrinho. Este, se referindo ao coelhinho da Mônica. Pronomes demonstrativos são. De primeira pessoa, do singular. Este, este, esta, esta. Temos o pronome neutro, isto. No caso da posição espacial, como eu falei para vocês. O pronome este é próximo de quem fala. Eu sempre digo, faço o exemplo. Este aqui. E sempre utilizado no presente. No caso de este, ele já é um pouquinho mais distante com relação ao espaço de quem fala. É próximo de com quem se fala. No caso, eles são esse, esses, essa, essas. E o isso, que é a forma neutra do pronome. No caso do esse, eu falo. O este aqui, esse aí, aquele lá. No caso do esse, ele é próximo de quem se fala. E utilizado sempre como um passado recente. O de terceira pessoa, tem o aquele e aqueles. Masculino, aquela e aquelas. No feminino, e a forma neutra, que é aquilo. Ele já é próximo da pessoa de quem se fala. Já é mais distante. Aquele lá. No caso, é um passado distante. Funções do pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele pode funcionar como marcadores espaciais. Como este, esta, isto. Que é próximo de quem fala. Esses, essas e isso. Próximo do ouvinte, de quem ouve. E aquele ou aquelas ou aquilo. Distante do falante e do ouvinte. Não é próximo nem de quem fala, nem de com quem fala. Em quem se fala. Pode ser marcadores temporais também. Este, estas. No caso, o tempo presente. Como eu falei para vocês. No exemplo, que tal este verão? Está gostando? Estou me referindo sempre ao presente. Esses, essas. Tempo passado, próximo. Eu tenho um pretérito mais recente. Que tal esse verão que passou? Gostou? E aqueles ou aquelas ou aquilo que é um tempo passado remoto. No caso, que tal aqueles verões em que éramos jovens? Já percebemos num passado mais distante. Temos aqui também como marcadores de coesão. O este pode exercer a função catafórica. No exemplo, são essas as condições. Eu lavo a louça e você o carro. Também a função anafórica. Por exemplo, esperança é a última que morre. E isso que me motiva a continuar. E no caso de estes, estas, aqueles e aquelas, vai exercer também a função anafórica. João e Ricardo são irmãos. Este é bom aluno. Aquele sempre fica de recuperação. No caso da função catafórica, o que é? Toda vez que o pronome vai se referir a algo que vem depois dele. No caso, são essas as condições. Eu lavo a louça e você o carro. Eu estou dando uma explicação. Então, sempre a explicação, o pronome está se referindo a algo que vai aparecer depois. No caso da função anafórica, o pronome vai se referir a algo que veio antes dele. Apareceu antes. Como na frase, esperança é a última que morre. É isso que me motiva a continuar. No caso, eu tenho um pronome aqui, isso. E ele vai estar se referindo a algo que apareceu anteriormente na frase. Então, eu tenho aqui uma função anafórica. Anafórica, catafórica depois, anafórica antes. Outros pronomes demonstrativos. Mesmo, mesmos, mesmo ou mesmo, próprio, próprios, própria, próprias, tal, tais, ou, a, os, as, isso quando for ser referido a este, esse ou aquele. Eles mesmos, costuram, elas próprias, dirigiram, vi a mulher em tal situação o ano passado, os que vieram não sabiam, ou seja, aqueles que vieram não sabiam. Então, o outro vai assumir a função de pronome apenas quando ele estiver se referindo a aquele ou aquela, que é o pronome demonstrativo de terceira pessoa. Pronome relativo. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Não conhecemos o aluno que saiu. No caso aqui, eu tenho o que que exerce a função de pronome relativo. Ou seja, não conhecemos o aluno, o qual saiu. Como é que a gente identifica se ele é um pronome ou não? É sempre que eu puder substituir por o qual ou a qual, eu tenho aqui um exemplo de pronome relativo. Classe de pronomes que substituem o termo de oração anterior e estabelece relação entre as duas orações. Os pronomes principais relativos são os variáveis, o qual ou a qual. Um exemplo, conheço bem a moça a qual saiu. Temos os quais ou as quais. Cujo e cuja. Cujos e cujas. O técnico visitou a empresa cujo setor estava em manutenção. Tenho também quanto e quanta. Recolheu tudo quanto viu. Temos os invariáveis, no caso do que, sempre ele vai ter a flexão para o qual. O qual e flexões. Não gostei do vestido, o que comprei. Não gostei do vestido, o qual comprei. Então, quando ele puder flexionar para o qual ou a qual, ele é um pronome relativo. Quem que também flexiona o qual, as suas flexões. Quais e quais. Não conheço a medida de quem você falou. Não conheço a médica de quem você falou. Ou seja, não conheço a médica a qual você falou. Da qual você falou. Onde, quando equivale, no qual e flexões também. Este, esta é a terra onde habito. Esta é a terra na qual habito. Então, eu tenho aqui mais agência de pronome relativo. Bom, para a gente concluir o que nós vimos hoje, o que é um pronome? O pronome é a palavra que se usa em lugar do nome. Que foi o que vem de aqui. Ou ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. Grande parte dos pronomes, eles não vão possuir significados fixos. Isto é, essas palavras só vão adquirir significação dentro de um contexto. O qual nos permite recuperar a referência exata daquilo que está sendo colocado por meio dos pronomes no ato da comunicação. Então, para a gente compreender um pronome, é importante a gente compreender ele dentro de um contexto. Com exceção dos pronomes interrogativos indefinidos, os demais pronomes têm por função principal apontar para as pessoas do discurso ou a elas se relacionar. Sempre indicando-lhe sua situação no tempo ou no espaço. Em virtude dessa característica, os pronomes vão se apresentar de uma forma específica para cada pessoa do discurso. Por isso ele concorda em gênero e número com a pessoa do discurso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.